E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu venho trazer 7 dicas, 7 conselhos pra vocês seguirem antes de sair do Brasil. Independente do país, tá? Dicas que eu apliquei, dicas que eu não apliquei e aprendi no erro. Então venho fazer esse compiladão aí pra vocês, tá? Pra ajudar vocês, futuro imigrante. Tá bom? Espero que vocês curtam e vamos nessa. Bom pessoal, achei um cantinho aqui e lá vai a primeira dica pra você, futuro imigrante. Mano, cuida da tua saúde bucal, pelo amor de Deus. Eu acho que o vento não tá atrapalhando, mas dá pra seguir. Eu tô tampando aqui a câmera de um jeito que vocês não têm ideia. Cuida da saúde bucal. No Brasil é muito mais barato do que fora. Ah, vou pros Estados Unidos, vou pra Portugal. Independente do lugar que você for, essas dicas, meu, é pro mundo inteiro. Você quer viajar pra qualquer lugar, se atente. Cuida da saúde bucal, pelo amor de Deus. É muito mais barato no Brasil do que fora, tá? Então, ah, uma dica que eu dou também pra quem quer economizar, faz um check-up geral, tá ligado? Check-up na saúde também, por que não, né? Principalmente na saúde bucal, tá? Uma dica que eu dou pra vocês, né? A galera que quer economizar. Se atente que economizar no quesito saúde é complicado, né? Tipo, saúde é o nosso templo, né? É a gente, mano. Então, pô, a gente não tem que mensurar nada, né? A gente tem que procurar o melhor pra gente. Mas um toque que eu dou é o seguinte. Se tiver universidade, perto de onde você mora, chega lá e pergunta pro pessoal que é formando de odontologia, sabe? Ou se informa ali sobre as datas, né? Dos calendários das atividades da faculdade. Porque, assim, normalmente a faculdade, eles fazem atividades de graça, né? Cuidando do tipo do sorriso da população, sorriso do bairro ali, sabe? Tem uns negócios assim. Então, eu, por exemplo, eu fui beneficiado. Eu cheguei numa estudante de odontologia, né? E consegui fazer um tratamento, fiz um check-up bucal, né? Tudo, sabe? E só paguei o custo dos acessórios, dos apetrechos, né? Do material que eles usaram, tá? Então, assim, é uma estudante acompanhada por um profissional, né? É tudo certinho, é bem legal mesmo. Você paga muito barato comparado a uma clínica mesmo, tá? Então, fica essa dica. Eles não se formam sem eles colocarem a mão na prática em alguém, sabe? Então, eles são, meu, extremamente supervisionados, assim, né? Por profissionais. Então, fica essa dica, né? Você consegue economizar, mas é o que eu falo. Não fica focado assim, não, meu, tipo, juntei dinheiro, não tem como. Eu sei que eu preciso da saúde bucal, mas, velho, não dá, né? Eu vou ter que guardar o dinheiro pra emigrar. Velho, não vale a pena. Você vai pagar muito mais caro fora do Brasil do que no Brasil, tá? Fica esse conselho aí. Agora, vamos para o segundo. Galera, só pra lembrar que essa ordem aqui não é do menos pro mais importante, entendeu? Tudo aqui é importante. Velho, traga o seu notebook. Só. Traga o seu notebook. Vai te adiantar a vida de uma forma que vocês não têm ideia, velho. Traz o notebook. Ah, mas eu tenho notebook velho. Show, é o melhor que tem. Tá funcionando? Pega o Wi-Fi, pega tudo? Traga. Porque, assim, você vai conseguir, né, você que vem como turista, você consegue planejar melhor o seu roteiro, você que pensa em trabalhar, você consegue procurar trampo de uma maneira muito mais confortável, muito mais rápida do que no celular. Tá? E o celular também é uma ferramenta que me ajudou demais. Então, né, aparelhos, né, tecnológicos, assim, celular. Se você tiver, tem um tablet, traz o tablet, sabe? Vai te ajudar demais. De coração mesmo, eu não trouxe o meu notebook. Na verdade, eu nunca tive o notebook, né? Eu não trouxe o notebook que eu usava no Brasil, que era da família, né? Porque não era meu. Mas eu vim com pessoas que trouxeram notebook, meu, era um adianto, assim, muito grande, pra você resolver tudo, velho. E tem gente aqui que tá, tipo, 5, 7 anos, que tá com o mesmo notebook. Tá, assim, resolveu meia vida ali, sabe? Só na máquina. Então, vale muito a pena, velho. Notebook. Ah, mas eu não tenho notebook. Não compra no Brasil. Deixa pra comprar fora do Brasil. Pelo amor de Deus. Ah, mas meu celular é ruim. Show de bola. Fica com ele. Não compra no Brasil. Deixa pra comprar tudo, qualquer coisa, fora do Brasil. Tá? Então, esse é o conselho aí pra vocês, tá? Traga notebook. Só. Só isso. Traga o notebook. Celular também. É aquilo. Ah, uma dica. Eu vi um rapaz, ele... Na verdade, ele chegou a morar comigo. Ele veio com o celular, só que o celular tava dando muito problema, tá? Com o toque fantasma e tal. Então, vai vendo, tá ligado? Se você não tem nenhum aparelho, eu acho legal você ter, no mínimo, tipo, um celular que consiga pegar um 4G, entende? Que você consiga usar Google Maps e, sabe? WLX e essas coisas, porque senão vai dar muita dor de cabeça, tá? E vai ser seu guia, né? Seu guia de mão. Então, traga notebook, traga celular. Se você não tiver, deixa pra comprar aqui. Mas, pelo menos, né? Ah, não tem nada mesmo. É difícil alguém não ter nada. Mas, se não tiver nada mesmo, pega um celularzinho simples, tá? Sem gastar muita grande, preferência usado, que seja funcional, tá? Então, esse é o segundo conselho aí que eu dou pra vocês. Se atente nessa terceira dica. Deixe uma procuração com alguém no Brasil, tá? Um familiar, pai, mãe, deixe uma procuração. Pesquisa como faz uma procuração formal, funcional, sabe? Negócio correto, né? Pra você não ter dor de cabeça. Por quê? Porque se você estiver imigrando e você tiver que resolver alguma coisa no Brasil, essa procuração vai dar liberdade pra essa pessoa resolver por você, tá? Então, é de extrema importância. E recomendo demais que você faça uma procuração e deixe com alguém de confiança no Brasil, tá? Então, essa é a terceira dica. Gente, a quarta dica é um barato. Seguinte, compra uma balança digital no I-99. Ou, se não, faça amizade com o pessoal do açougue, do mercado, do pessoal da padoca, da padaria. E, meu, chega junto, sabe? Ó, tem uma mala pra pesar. Tem como? Porque, assim, se você não pesar a mala antes de sair do Brasil, você vai sair com menos roupa ou até com mais, dependendo. E você vai pagar a multa ou você vai pagar o pato. Que nem eu paguei o pato, eu não paguei multa, né? Que eu enchi a mala, né? Eu falei, pô, aqui tem roupa suficiente, tá muito bom, né? Aí, deu... Pra não mentir, deu por volta de 13 quilos. E eu achei que tinha 23. Eu achei que tinha 23 e tinha 13, tá ligado? Então, assim, não, comprar balança pra quê? Já comprar pra usar uma vez? Não, vou comprar não. E nessa eu trouxe 10 quilos de roupa a menos, tá? Então, fica esse toque. Tem gente que vai falar assim, pô, caramba, que diferença. É uma diferença, mas assim, quando você coloca muita coisa na mala e a mala tá explodindo, tu não, velho, tu não sabe. Não cabe mais nada na mala. Então, já deve ter a capacidade máxima, enfim, fica esse toque aí. A quinta dica é o seguinte, não compre roupa antes de sair do Brasil. Pelo amor de Deus. Ah, não, que eu vou pra um país frio e tem que levar casaco. Você não tem casaco no armário? Pega o casaco que você tem, nem que você use dois, tá ligado? Mas não compra roupa no Brasil, porque você vai pagar muito caro e não vai ser eficiente, porque a roupa do Brasil é voltada para o mercado brasileiro, para o clima brasileiro. Entende? Que susto. Enfim, deixa pra comprar no país que você for. Por quê? Porque um casaco, por exemplo, na América do Norte, é um casaco voltado para o clima, para o mercado da América do Norte. O casaco comprado aqui na Europa é voltado para o clima europeu, tá? Então assim, eu comprei um casaco aqui, né, aqui em Portugal, eu paguei 20 euros, tá? E, meu, tá um ano e meio comigo e sempre que o frio bate mesmo, eu uso ele e não tenho dor de cabeça. Se fosse no Brasil, se tivesse, né, do mesmo material no Brasil, acredito que tenha, mas sairia no mínimo 450 reais aquele casaco que eu tenho. Então assim, fica essa ideia para vocês, não compre roupa no Brasil, pelo amor de Deus. Pessoal, a sexta dica é uma dica bem legal e eu nunca vi ninguém falar sobre, tá? E é uma dica que eu aprendi, né, errando, que é o seguinte, pega todos os seus aplicativos que precisam de código de verificação e coloca num chip só. E esse chip você deixa com a pessoa que você deixou a procuração, tá? Então uma pessoa de confiança, porque assim, se você precisar, imagina que você vai, viajou para outro país e você comprou um celular. Aí o aplicativo do banco, né, para você mudar de telefone, você precisa, por exemplo, ah, qual o código de verificação que mandamos para tal número, que está lá no Brasil. Aí você, sei lá, tem dois chips, e como é que faz? E quem é que vai pegar esse código para você? Onde é que você guardou? Entende? Então antes de sair do Brasil, olha que dica legal. Pega, né, unifica tudo num chip só e deixa esse chip embaladinho, né, num plástico bacana, com a pessoa que você deixou a procuração, tá? É um toque muito legal para vocês, vai adiantar demais a vida de vocês. Então essa é a sexta dica. E agora a última dica, pessoal. Foi muito bom fazer esse vídeo com vocês, mais um vídeo bem legal aí para ajudar a galera. E agora a última dica é a seguinte, vem com o coração e a mente leve. Se você tiver alguma intriga, se você tiver alguma desavença por resolver no Brasil, resolve logo. Pede perdão, pede desculpa, se abre, sabe? Porque muitas vezes quando a gente sai do Brasil a gente leva aquele choque cultural tão bom que a gente fica assim, mano, não vou mais voltar. Só que assim, sai do Brasil leve, sai do Brasil com uma energia boa, não deixa nenhum rancor, não deixa nada. Você brigou com alguém, pede desculpa, pede perdão. Então, se você não errou, mesmo assim, sai, meu, faz sua parte, sabe? Você vai sair do Brasil sabendo assim, putz, ó, né? Eu corri atrás e eu mostrei para a pessoa que independente se estava errado ou certo, eu pedi perdão, eu pedi desculpa e vou emigrar com o coração leve. Vou começar esse novo capítulo sem trazer nenhuma marcação do capítulo anterior. Então fica esse toque de coração, faz uma diferença enorme. Por mais que você não tenha errado, pede desculpa ou tenta se reaproximar, sabe? Vem com o coração leve que isso aí faz uma diferença enorme. Nesses dias serão bem mais claros também. Então fica essa última dica, tá? Infelizmente, mais um vídeo acabando. Agradeço demais a sua companhia, seja bem-vindo aqui ao canal. Procuro trazer dicas, né, para o pessoal aí. Se você quer conversar mais comigo, trocar uma ideia, estou no Instagram, arroba portugaiando. E, véio, estou até tremendo de frio. Vou para casa correndo, pegar um casaco. E, mano, prazer imenso ter você aqui. Até o próximo vídeo. Essas dicas vão te ajudar demais, você futuro imigrante. Então, sabe, segue fielmente que vale a pena. Demorou? Até o próximo vídeo. Valeu!